oi oi não a gente entendi muito eu não entendi muito tem o seu homem a hora tá dentro corta a área ai gente a papadinha que o homem não só tem forma vem lá no céu Uma lua existe Estou vivendo o sol E o seu mundo existe E o seu olhar Sobre a terra lançou Veio procurando por amor Então o mar Vem sem carinho Também cansou de ficar De um brilho E o seu olhar 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 O que banha a noite E faz o sol adormecer Olha como eu amo você Se a lenda dessa paixão vai sorrir ou vai chorar O coração é o que sabe Se a lua toca no mar, ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Faz a sua história, a nossa pode ser feliz também Pra vestir Como pode o outro dizer não Você vai à noite e faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar, ela pode nos tocar A lua toca no mar, ela pode nos tocar Se a lenda dessa paixão vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe, se a lua tocar no mar, ela pode nos tocar, pra dizer que o amor não se acabe. Se a lenda dessa paixão, vai sorrir ou vai chorar, o coração é quem sabe, lua tocar no mar, ela pode nos tocar, pra dizer que o amor não se acabe. Eu vou filmar bem de perto, tá? Tudo melhor? Mais calma, mais calma. É o fim, é o fim. É, é o amor, é o amor, é o amor, é o amor, é o amor. Diga, o amor, é o amor, é o amor, é o amor, é o amor. Tá bom.